Boa noite Silvia, boa noite pra você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, pois essa decisão saiu hoje, agora no final da tarde, mas é bom lembrar que o prefeito continua preso no presídio de Aparecida de Goiânia, onde deve sair a qualquer momento. A defesa disse que ele aguarda então essa decisão chegar lá no presídio pra que ele seja liberado. Esse prefeito aí é o prefeito Francisco de Assis, a gente lembra que esse caso nós mostramos inclusive aqui no jornalismo da Record TV, o prefeito está preso desde o dia 28 de julho, quando ele foi detido, então acusado de crimes sexuais. Ele ganha a liberdade, mas não se livra aí dessas acusações, ele vai responder em liberdade, essa liberdade também vem acompanhada junto com a justiça de várias determinações, como por exemplo, o prefeito não pode sair da cidade sem, claro, avisar as autoridades e outras regras também que acompanham nesse caso da liberação do prefeito. Agora nós temos uma sonora, uma fala, uma entrevista aí com o advogado de defesa do prefeito, que fala com a gente agora aqui no Cidade Alerta Goiás. Pode soltar. Olha, nós podemos dizer que inclusive ele foi jogado ao coliseu de uma forma espetaculosa, sem dentro do processo constar provas em relação a essas acusações. E agora nós vamos poder, porque agora que se inicia o processo, então agora nós vamos poder provar a inocência do nosso constituinte, do nosso cliente, e ele vai poder se defender de todas essas acusações. Pois é, como a gente viu aí a fala do advogado de defesa, doutor Edemundo Dias, ele disse que agora o prefeito vai conseguir, então, provar a sua inocência. Agora é importante nós falarmos que além dessa tentativa de abuso sexual, né, de importunação sexual, o prefeito também responde aí por tentativa de adquirir pornografia infantil, segundo as investigações. Claro, a gente vai continuar acompanhando de perto, né, a soltura, como eu disse, do prefeito deve acontecer a qualquer momento e ele já volta, então, para a cidade de origem. Silvia.